Acesse musica.com.br Nossa, nossa, hoje a vida é ok Hoje a vida é ok O mano lá da quebrada pergunta que é essa novinha Te contei não, te contei não, te contei sim, te contei sim É a patricinha, quando passa é limpia Já o cabelo pra trás faz os mano perder a minha Vai passar aí com essa menina, escute o que eu vou falar Tem que pegar o do ano e dinheiro para bancar Mas quando ela passou, escute o que o bonde falou Nossa, nossa, hoje a vida é ok Nossa, nossa, hoje a vida é ok Mas quando passou, impressionou Nossa, nossa, hoje a vida é ok Nossa, nossa, hoje a vida é ok Seu sorriso impressionante, meu mano se apaixonou Nossa, nossa, hoje a vida é ok Nossa, nossa, hoje a vida é ok Recalque na parte de frente, essa novinha imbecil Foi nossa, nossa, hoje a vida é ok Nossa, nossa, hoje a vida é ok Então vinha nem que tem medo, o JT foi que lançou Nossa, nossa, hoje a vida é ok Nossa, nossa, hoje a vida é ok Nossa, nossa, hoje a vida é ok Mano lá da quebrada, pergunta que essa novinha Te contei não, te contei não, te contei sim Te contei sim, te contei sim É a patricinha, quando passa é limpinha Joga o cabelo pra trás, faz os mano perder a linha Mas pra sair com essa menina, escute o que eu vou falar Tem que pegar o do ano e dinheiro para bancar Mas quando ela passou, escute o que o bonde falou Nossa, nossa, hoje a vida é ok Nossa, nossa, hoje a vida é ok Nossa, nossa, hoje a vida é ok Ela é ok, mas nós todo o bão só impressionou Nossa, nossa, hoje a vida é ok Seu sorriso impressionante, meu mano se apaixonou Nossa, nossa, hoje a vida é ok Nossa, hoje a vida é ok Que não vi em um Que tal que não bate de frente, é só louco e impício Foi nossa, hoje a vida é ok Nossa, hoje a vida é ok Nossa, hoje a vida é ok Talve lá na epidemia de um JT foi que lançou Nossa, hoje a vida é ok Nossa, hoje a vida é ok Nossa, hoje a vida é ok Que não vi em um Nossa, hoje a vida é ok Transcrição e Legendas Pedro Negri